O levantamento que foi feito pela Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo retrata a situação das candidaturas de mulheres negras e pardas no maior estado do país e mostra uma clara desvantagem delas do ponto de vista financeiro em relação a outros competidores, ou no caso, a outras competidoras, que foi a comparação com mulheres brancas. Elas receberam menos verbas dos fundos partidários e do fundo eleitoral do que as candidatas mulheres brancas. Segundo esse levantamento da Procuradoria, 30% das candidatas a deputada federal por São Paulo eram negras e pardas, mas elas receberam só 11% do total de verbas destinadas a todas as mulheres, ou seja, 30% das candidatas, 11% do dinheiro. No caso dos postulantes da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputadas estaduais, 28% das postulantes eram negras e pardas e receberam 14% das verbas. Ou seja, uma desigualdade muito grande dentro dos próprios partidos. Há um problema já identificado há bastante tempo, que é o das candidaturas laranjas de mulheres no Brasil. Os partidos são obrigados, por lei, a reservar 30% das suas vagas para as mulheres e acabam fazendo isso um pouco pró-forma, para cumprir tabela, para se enquadrar na lei. Ou seja, não são candidaturas para valer. Há várias evidências disso. Eu estava mesmo agora fazendo uma pesquisa. Sempre você tem um grande número de mulheres que se lançam candidatas e que não recebem nenhum voto. Ou seja, nem elas mesmas votam nelas. O que mostra que são candidaturas só para constar. Porque se nem a pessoa vota nela, se nem a filha, se nem o marido, se nem o pai, não é uma candidatura para valer, é uma candidatura para estar ali cumprindo uma questão burocrática. No Amapá, por exemplo, 24 pessoas não receberam nenhum voto. 21 dessas pessoas eram mulheres. E aí há vários exemplos no Brasil, há levantamentos nacionais que mostram isso também. Então a gente tem ainda essa questão das candidaturas que não são para valer. Talvez isso explique um pouco essa diferença na distribuição de recursos. Portanto, tem aí esse levantamento que eu acho bastante relevante e que mostre um pouquinho o retrato dessa situação.